Quantas noites faz que eu não durmo Minha vida é fumar, ei bebê Só por causa de uma mulher Faço tudo e não posso esquecer Sou boêmio e tenho razão E hoje eu bebo na taça da dor Sou o homem mais rico do mundo Mas porém muito pobre de amor Equivale perdão ou conforto Muitos casos e velha mansão Se a mulher que eu mais adoro Entrego a outro o seu coração Mas a vida é mesmo assim E sofrendo que eu vou aprender Seu dinheiro não compra o amor Se eu fosse bem pobre eu teria você De que vale ter todo o conforto Muitos carros e bela mansão Se a mulher que eu mais adoro Entrego a outro o seu coração Mas a vida é mesmo assim É sofrendo que eu vou aprender Seu dinheiro não compra o amor Se eu fosse bem pobre eu teria você Se eu fosse bem pobre eu teria você